Esse é o ancho vaguio. O quilo saiu por 369 reais. Pacada, né? Mas será que vale a pena? Bora testar. Pra começar, se liga nesse marmoreio. A parada rola até certificado. Vou levar na chapa bem quente. Três minutos eu viro e a ideia da chapa é justamente pra criar essa crostinha mais uniforme, que se chama reação de mailar. Vou deixar descansando por dois minutos pros líquidos se realocarem e finalizo com sal de parrilha. Esse é o ponto da casa e agora você me pergunta, Major, valeu o rim investido? Sinceramente, sabor único. A carne parece manteiga. Desmancha na boca e numa ocasião especial tu vai mandar muito bem.